Tanto a Bíblia Sagrada como a Ciência já reconhecem que este mundo em que vivemos terá um fim. Eu diria que é o encontro da fé com a razão científica. Nesse vídeo, quero mais uma vez destacar as consequências devastadoras de uma guerra nuclear a nível mundial. É sempre bom lembrar que estamos diante de uma possível terceira guerra mundial com a utilização de armas nucleares. A operação militar da Rússia na Ucrânia. A compra de armas pelos países da Ásia. Como é o caso do Japão e de Taiwan, são apenas alguns exemplos de que estamos perto de um confronto a nível global. Veja, um confronto entre a Rússia e os Estados Unidos com certeza vai envolver os países da OTAN. A Organização do Tratado do Atlântico Norte. Da mesma forma, vai acabar envolvendo a China e a Coreia do Norte nesse confronto. Seria uma guerra nuclear global. Ninguém no mundo estaria a salvo das terríveis consequências. Uma outra pergunta começa a aparecer. E é uma pergunta que não está surgindo, emergindo dos meios das pessoas comuns. É uma pergunta que está surgindo entre militares. Quanto tempo duraria uma guerra nuclear? Segundo o estudo realizado pelos cientistas, em uma guerra nuclear global, centenas ou milhares de explosões aconteceriam em poucos minutos. Uma guerra nuclear dos Estados Unidos contra a Rússia e China. E aqui eu chamo tua atenção. Militares americanos lá do Pentágono calcularam essa possibilidade. E qual foi a conclusão que eles chegaram? Hoje, uma guerra nuclear entre esses países duraria minutos. Veja, é uma variação de militares experientes. E com certeza o principal elemento dos cálculos foi a capacidade das bombas atômicas. A capacidade de destruição. No caso de uma guerra nuclear entre os Estados Unidos e a Rússia, com mais de 4 mil ogivas nucleares de 100 quilotons, a estimativa é que, no mínimo, 360 milhões de pessoas perderiam a vida. Vale destacar que o Reino Unido, a China, a França, Israel, a Índia, o Paquistão e a Coreia do Norte, atualmente, tem um total estimado de mais de 1.200 ogivas nucleares. Veja, as centenas de milhões de pessoas mortas e feridas nos primeiros dias de um confronto nuclear, seria o começo de uma calamidade que vai atingir o mundo inteiro. E aqui uma curiosidade histórica. A Segunda Guerra Mundial durou de 1939 até 1945. Em torno de seis anos de guerra e 55 milhões de mortos. Hoje, militares do alto comando falam em minutos. Eu vou ser bem sincero com você. Eu fiquei pensando o que seria, como é uma guerra de minutos. Isso deixa a gente impressionado, porque nunca houve uma guerra nuclear. Mas no dia que houver, será a última. E nesses cálculos, não se falam em milhões de mortos. Falam em bilhões de vidas perdidas. O poder da tecnologia militar. A Terceira Guerra Mundial vai durar apenas alguns minutos. E o que está acontecendo, então, nesse mundo que acreditamos ser real? Nesse mundo real, bombas estão sendo preparadas. Bombas atômicas, bombas de hidrogênio estão todas engatilhadas. Nem as próprias potências nucleares sabem as consequências da guerra. Não há um precedente na história. Não há uma coisa que foi, ah, isso já aconteceu no passado. Não. Não há certeza do controle total dessa guerra nuclear. Uma coisa é certa. O tempo dessa guerra já foi calculado. Apenas alguns minutos para governos imbecis destruírem a espécie humana. E vale lembrar. Ao fim desses minutos, ao fim da guerra, as consequências das bombas atômicas, da radioatividade, vão durar décadas, talvez centenas de anos. Uma coisa é certa. Se a Terceira Guerra Mundial já começou, e muitos já acreditam nisso, vale enfatizar. Entrando na fase da guerra nuclear, irá durar apenas alguns minutos. Mas, no caso de um pós-apocalipse, a gente até pode imaginar que, de certa forma, algumas pessoas iriam sobreviver. Existem cientistas que afirmam que a sobrevivência, durante ou depois de uma guerra nuclear, vai depender de algumas condições. A Rússia e os Estados Unidos já estão preparando o seu povo. A gente tem que debater e alertar. Não se trata de algo simples. E como eu disse em outro vídeo, não devemos esperar algo muito repentino, um clarão no céu. Não. A guerra vai começando lentamente, muito devagar, até que ela vai se ampliando. Os aliados vão se juntando e pode começar através de uma guerra convencional, e daí se estender a guerra nuclear. Mas eu acredito que nós ainda temos muitos minutos para refletir e debater sobre isso. Medo? Todos nós temos. E como eu disse em outro vídeo, não podemos nos calar. Sempre vai valer a pena lutar até o último minuto. E como eu disse em outro vídeo, não é? A Rússia e a Rússia e a Rússia e a Rússia e a Rússia. Obrigado.